Filho Disse Deus me esqueceu, tudo está perdido Olhou pro seu lado e não viu um amigo Pra te estender as mãos e te ajudar Mas saiba meu filho que eu nunca te desamparei Em meio a essa guerra por você lutei Meu filho eu não desisto nunca de você Essa prova apenas vem pra te preparar Pra você de mim filho não se afastar Meu filho eu não desisto, eu conto com você Filho eu estou contigo nessa caminhada Foi eu quem te escolhi, não te troco por nada Tenho a grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora Meu filho querido E não esqueça nunca que sou teu amigo Meu filho eu não desisto, eu conto com você Mas saiba meu filho que eu nunca te desamparei Em meio a essa guerra por você lutei Meu filho eu não desisto nunca de você Essa prova apenas vem pra te preparar Pra você de mim filho não se afastar Meu filho eu não desisto, eu conto com você Meu filho eu não desisto, eu conto com você Eu conto com você Tenho uma grande obra pra te preparar Tenho uma grande obra pra te preparar Tenho uma grande obra pra você fazer Tenho uma grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora Receba meu abraço agora Meu filho querido E não esqueça nunca que sou teu amigo Meu filho eu não desisto, eu conto com você Filho eu estou contigo nessa caminhada Foi eu quem te escolhi, não te troco por nada Tenho uma grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora Receba meu abraço agora Meu filho querido E não esqueça nunca que sou teu amigo Meu filho eu não desisto, eu conto com você Com você Você Eu conto com você Eu conto com você O que é isso?